Olá, meus amores! Tudo beleza com vocês? Hoje, gente, eu vim gravar mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a minha rotina de cuidados com a pele. Então, se tu já gostou desse tipo de vídeo, não esquece de avaliar com gostei pra mim, de clicar aqui embaixo, se inscrever no canal se tu não é inscrita e de compartilhar esse vídeo com aquela tua amiga que tá querendo saber como cuidar da pele que eu tenho certeza que ela vai amar. Então, gente, os produtos que eu tô utilizando são esses aqui, ó, da linha, da marca Atomi, tá? Eles são produtos coreanos e eles são em quatro passos, ó. Ele vem o Deep Cream, o Fon Clean, acho que é assim que fala, o Peeling Gel e a máscara facial. São quatro passos os produtos. E aí eu vou usando, e conforme eu vou usando passo a passo, eu vou falando pra vocês um pouquinho os produtos, pra que serve, o que é que eles são, tá bom? Então são esses produtinhos aqui, ó. Eu começo a minha rotina com esse aqui, Deep Clean, que ele é um limpador profundo. Ele remove, ele serve pra remover a maquiagem e também pra limpar os poros entupidos. Então eu pego um algodãozinho, coloco um pouco, ó, uma quantidade e pouco. Até coloquei bastante agora, mas eu coloco bem pouco. E aí eu vou, ó, limpando. Gente, esse produto, ele remove muito a maquiagem, muito mesmo. Eu vou até deixar um vídeo passando aqui do lado, que eu tava com a maquiagem super forte, super forte, né? Que eu gosto de usar maquiagem bem, às vezes, pesada. E aí minha maquiagem tava super pesada e eu utilizei esse produto e ele super tirou a minha maquiagem. Ele é um ótimo, ótimo limpador de maquiagem. Serve como demaquilante, sabe? Pra poder tirar a maquiagem. E ele também tira, né? Ele desentupa os poros, deixa a pele mais limpa. Esse é o primeiro passo. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. O segundo é o Fon Cleanse, que é assim que se fala. Se eu estiver falando errado, vocês coloquem aqui embaixo, mas é o Fon Cleanse. Ele é um limpador de espuma, tá? E ele limpa as impurezas e também retira a sujeira dos poros. E, gente, o incrível desse produto é que, ó, eu coloco um pinguinho. Ó, um pinguinho. E aí eu vou pegar uma água aqui. Água normal, sabe? Porque normalmente eu faço sunapia, mas como eu tô filmando pra vocês, eu vou mostrar. Ó. Passei água. E aí... Olha a espuma que esse produto faz. E aí, ele é um limpador de espuma, gente. Já enxaguei a minha pele, né? Já enxaguei só com água, tá, gente? E o terceiro passo, ele é um peeling gel. Ele é um peeling gel. É um esfoliante pra pele. Porém, o diferencial desse esfoliante pra outros do mercado é que, gente, ele não tem aquelas areinhas, sabe? Que normalmente o esfoliante tem. Quando a gente esfolia o rosto, ele não tem aquelas areinhas, então ele só tira realmente a célula morta, né, da pele. Ele não faz aquela retirada de célula profunda que fica vermelho, que fica marcado, nada disso. E ele é, ó, transparente. Não é textura de shampoo. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem, ó. 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 Ele é transparente. E aí, você vai... Eu passo ele assim, uma camada espessa na minha pele. Não passo no olho, né? Mas aí eu passo. Ó. E aí ele vai esfoliar. Eu vou esfoliar a minha pele sem agredir. Agora eu vou esperar três minutinhos pra secar um pouco aqui. E aí depois eu venho mostrar pra vocês a descamação da célula morta da pele. Eu já aguardei uns três minutinhos e agora eu vou, ó, fazer o processo de enfregar aqui pra poder retirar, ó, a célula morta da minha pele. E aí só vai sair a célula morta que precisa ser retirada. Não vai agredir minha pele, não vai esfolar, né, como normalmente os esfoliantes normais fazem. Depois que eu conheci esses produtos, a minha pele super ficou diferente. Eu vou até mostrar uma foto aqui pra vocês de um antes e depois que eu fiz logo na primeira semana de uso pra vocês verem como que tava a minha pele, né, e como que ficou depois da primeira semana de uso. Então, ó, gente, vai descamando, sabe? Só apenas retirando a célula morta. Gente, já enxaguei, né, já lavei só com água. E aí agora, olha só como a pele fica. Fica outra, gente. Eu vejo uma super diferença. Fica muito hidratada, muito macia, sedosa. Eu tenho um problema aqui que aqui eu resseco, fica muito ressecado aqui, sabe? Essa região aqui da testa, essa região T, fica muito ressecada. E aí depois que eu comecei a usar esses produtos, eu quase nem vejo esse ressecamento, né? Na verdade eu nem vejo, assim, porque a pele fica muito hidratada. Por último, vamos pro quarto passo, que é a máscara facial. Que essa máscara, ela vai firmar a pele e fechar os poros. Ela é uma máscara que ela parece uma colinha branca. Então, o ideal é passar ela e não ficar puxando muito, senão vai grudar tudo. Porque ela é uma máscara, ó. O ideal é passar, ó, e não ficar puxando, sabe? Só esticar ela, assim. Porque ela é uma máscara branca e ela parece uma colinha. O efeito que esses produtos trazem pra pele é que ele equilibra o pH da pele. Controla a oleosidade e o ressecamento excessivo. Como eu falei pra vocês, a minha pele é bastante ressecada. Reduz os poros dilatados e também amenizam o aparecimento de cravos. Como perguntar, onde eu compro esses produtos? Pelo amor de Deus, tenho certeza que é assim como eu. Vocês vão ficar enlouquecidas querendo testar esses produtos. Eles não têm, gente, ainda no Brasil. Vai ser um lançamento agora pra o começo, né? O primeiro semestre de 2022. Vai estar sendo o lançamento desse produto. Vai ter um site online onde você vai poder entrar, vai poder comprar os produtos. Vai poder ver todos os produtos. Tem muita coisa legal, tá? Da marca Atom e os produtos coreanos. Tem muita, muita, muita coisa legal. Eu já tenho alguns outros produtos aqui que eu fiquei muito encantada pela marca e quero trazer aqui pra vocês pra falar um pouquinho. Produtos de cabelo que vocês amam. Tá? Então tem muito, muito produto mesmo. Pra eu poder estar trazendo aqui e testando com vocês. Mostrando os efeitos da minha pele. Como que tá. O que que resolveu no meu cabelo. Além de ter produtos pra criança. Gente, tem muita coisa, muita coisa. Enfim, o lançamento vai ocorrer no primeiro semestre de 2022 aqui no Brasil, gente. E já tem muita gente esperando por esse lançamento. Eu sou uma dessas pessoas. Eu não conheço uma pessoa que testou esses produtos que eu falei, e aí, o que você achou? E a pessoa disse, ah, não gostei. Pelo contrário, todo mundo que testa se apaixona e quer esse produto. Porém, não tem ainda no Brasil. Mas estamos aí no aguardo que tá prestes a chegar aqui no Brasil. Porém, tem um porém, né? Quando chegar no Brasil, nem todo mundo vai conseguir comprar os produtos. Porque, ah, como é que funciona? Você não vai entrar no site, vai se cadastrar e vai comprar. Você precisa conhecer alguém pra você poder se cadastrar, conhecer os produtos. E através, né, da pessoa, você poder comprar e acessar o site. Quando surgir o lançamento aqui no Brasil, que vai ser no primeiro semestre de 2022. Então, pensando em vocês, que eu sei que muita gente vai ficar enlouquecida. As meninas no Instagram ficaram enlouquecidas, querendo saber como compra, como faz e tudo mais. Então, eu vou deixar o meu link aqui do WhatsApp, tá? Se você tiver interesse em conhecer seus produtos, em querer se cadastrar. Pra você poder aguardar esse lançamento junto comigo. Junto com milhares de pessoas que estão esperando aqui no Brasil. Eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui. E você entra, você entra lá, passou uma moto. Você entra lá, me chama, que eu vou conseguir cadastrar você. Vou conseguir te explicar mais ou menos sobre os produtos. Lembrando que você não paga nada. Porque quando a gente fala em cadastro, as pessoas pensam, ah, eu vou ter que pagar. Não, gente, você não paga nada. Acontece que pra você conhecer os produtos, né, pra você poder ter acesso ao site. Quando lançar aqui no Brasil no primeiro semestre. Você precisa ter contato com alguém que conhece produtos. Que já é cadastrado na plataforma coreana. Pra poder você conseguir. Mas é isso, eu vou aqui tirar a máscara com vocês. Ó, já endureceu bem. Tem algumas partezinhas ainda que tá mole, deixa eu ver. Não. Não, já endureceu, ó. Ó, já endureceu bem a máscara, né. E aí eu vou tirar ela aqui com vocês. Eu gosto de tirar de baixo pra cima. E eu gosto de partezinhas ainda aqui. Ó, eu gosto de tirar de baixo pra cima. Normalmente não sai, tipo, por completa a máscara. E aí, eu vou tirar aqui, ó. Gente, a pele fica super macia, super sedosa. Vocês não tem noção. Eu queria que vocês pudessem tocar na minha pele. Pra vocês verem o quanto que é real, gente. Tá, nossa, muito hidratada. Muito, muito hidratada mesmo. Muito hidratada. E aí, após eu tirar a máscara, o que é que eu faço? Quando fica algum seguro, dá alguma coisa na sobrancelha. Se fica alguma coisinha assim que eu não consiga tirar. Eu dou uma molhadinha só com água. Dou uma molhadinha só com água. E retiro o restinho na máscara, tá? Mas, ó. Perfeita, gente. Eu sou suspeita pra falar porque é incrível. Incrível, 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 incrível. A pele de coreana vem, gente. Porque não tem como não vir. Tão perfeito que esses produtos são. Ó. E aí, eu só dou uma molhadinha pra tirar as partezinhas brancas, como eu falei pra vocês. Então, gente. Essa foi a minha rotina de cuidados com a pele. Espero muito que vocês tenham gostado. Saber como é que eu tô fazendo um cuidado com a minha pele. Muitas de vocês estavam me perguntando. Ana, o que é que você tá fazendo? Tô percebendo que seu rosto tá diferente. Sim, gente. Eu tô cuidando da minha pele. Eu tô amando os produtos, tá? E eu não poderia deixar de indicar aqui pra vocês. Que tanto me acompanham, que me perguntam, tá? Então, é isso. Qualquer coisa, se você quiser se cadastrar pra conhecer os produtos. Pra esperar o lançamento. Eu vou deixar o link do WhatsApp aqui embaixo. Só você clicar lá. Me chama. Que aí eu consigo te cadastrar. Lembrando também, gente, que eu vou trazer outros vídeos aqui. Tentar trazer de outros produtos. Porque como são produtos que ainda não tem no Brasil. Eu tenho uma dificuldade muito grande de conseguir esses produtos. Pra poder trazer pra vocês aqui no canal. Mas eu vou tentar trazer o máximo de produtos que eu conseguir. A Atomi, ela tem uma rede de produtos enorme. Entre maquiagem, produtos de cabelo. Produtos de pele. Produtos de limpeza. Gente, tem cada coisa bacana. E eu quero trazer o máximo que eu puder aqui pra vocês. Até antes do lançamento. Que é pra quando lançar aqui no Brasil. Vocês já conhecerem bem o produto. Saberem a composição. Saberem o que é que eu acho. Como que fica na minha pele. E tudo mais, tá? Então é isso. Muito obrigada. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.